Eu sou Mia Foi um livro mágico que me enviou Agora eu vou pelos céus de Centopia Ando passo a passo, sem olhar pra trás Esse lugar é incrível demais Será só um sonho ou será magia Ou talvez algum tipo de fantasia Se estiver em perigo, então conte comigo Talvez hoje eu salve o dia de alguém Vem voar comigo, vem Lá sou o Mia e o mundo é meu Procurando Simu Meninas, vocês não vão acreditar O Sr. Monte está ensinando o Fábio a montar a cavalo O que? Ele não tinha medo de cavalo? A gente sempre trancava o pepino quando ele vinha nos visitar Colocar o Fábio em um cavalo é como colocar um peixe em uma bicicleta É inconcebível Vale a pena dar uma olhada, né? Fábio, vem cá Vem cá, o Alberto é bonzinho Vem cá O que ele está fazendo? Nada, está só olhando pra ele Anda, anda Espera Ele está se mexendo Anda Está indo na direção do cavalo Ele está chegando perto 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 Ah, parou E está se afastando de novo Ele é bonzinho Vem cá, ele é legal Eu não sei se é legal rir disso Mas não consigo evitar Isso não está dando certo Vamos Nós temos que ajudar Vem cá, Fábio O Alberto não morde Olha o tamanho dos dentes dele O Alberto é o cavalo mais gentil Mais doce E mais velho do meu estábulo Meu sobrinho monta nele o tempo todo Então o seu sobrinho é mais corajoso do que eu Ele tem cinco anos, Fábio Eu não acreditaria se a Mia não tivesse visto Sarah Mia Oi Que bom ver vocês Ah, caramba Oi, Sarah Oi, Mia Oi, Fábio Oi, Sr. Monte Então, você vai insistir nisso? É Mais ou menos Quer dizer Eu não sei Não está dando certo Olha Vamos cancelar o combinado Não temos que fazer isso, não é? Do que você está falando? Eu não estou vendo ninguém fazendo nada Só suando um pouco Tremendo também Nada além disso É só um cavalo, Fábio Não é um monstro Eu falo isso para mim mesmo Eu também Mas é que Sempre que eu chego perto Eu começo a suar frio Espera aí Eu tive uma ideia Tá pronto, Fábio? Não Ele está pronto Oi, Alberto Ganhou um amigo Relaxa, Fábio Respira fundo Ok Ok, ele é só um animal Um animal grande Mas só um animal Não é um monstro Repete Ele não é um monstro Excelente Estamos progredindo Só falta Ter que mastigar a comida Para ele Ai Tá indo bem, Fábio Eu tenho uma sobrinha Ela tem três anos E ela... Por favor Viu como é fácil Conseguiu Viu? Eu consegui Conseguiu Não é mesmo? Viu? Não é um monstro É isso aí Eu volto já Legal Diga a senha Para o inimigo derrotar E o dia salvar Busque quem partiu A velejar Ah 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 Ah! Paddle! Desliga essa coisa! Paddle! Pada, o que é isso? Ah, é o meu novo motor de jato aéreo projetado e injetado aquático Nada perigoso De novo, Pada? Não é culpa minha Você queria que seu balão fosse mais longe e rápido Mas relaxa, deixa comigo Até onde o balão vai exatamente? Por quê? É a mensagem do oráculo? Para o inimigo derrotar e o dia salvar Busque quem partiu a velejar Simon e Lazita foram velejar para Fantopia É, há muito tempo Eles podem estar do outro lado do mundo agora Exato Pada, se sairmos com o balão em uma jornada longa Quais as chances dele explodir de novo? Meu martelo confiável Eu esqueci ele dentro da marcha Agora o motor está seguro O serviço aéreo expresso a jato de alta velocidade do pando vai pra... Aonde vamos? Achar o sim Siga a borboleta Tchau, tchau! Tchau, Kiara! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí? Vamos ver. Oceano, oceano e... Olha, mais oceano! Ai, poxa, eu daria tudo para ver uma ilha. Que tal uma tempestade enorme e assustadora? Manobras evasivas, volte para a centúrpia! Não, não podemos desistir assim. Eu devo dizer que, para variar, eu concordo com o Capitão Pânico aqui. Mia, nós não podemos cair na tempestade. Não tem nada embaixo. Nós temos que voltar. Vamos, rápido! Não se preocupe, está tudo sob controle. Não! Não! Mia, pilota! Olha! Ah, te peguei! Uau! Aquele... era o balão real? Meus olhos estão brincando comigo. É melhor entrarmos, amiguinho. A tempestade vai piorar. Rápido! Para nossa sorte, a Yuko nos trouxe até uma ilha para vocês verem como ela pilota bem. Quer saber? Acho que o balão está ok. Isso eu conserto. Ui! Ui! Estão... pensando bem... Todos os nossos suprimentos caíram. E nossos anéis da amizade também. Mas estamos vivos. Isso é bom. Tá, explica. Bom por quê? Olha, é aqui que a Borboleta nos trouxe. Por um motivo. O Simo deve estar aqui em algum lugar. Então vão atrás dele. Vou ficar aqui consertando o balão. Boa ideia, Puddle. Não temos tempo a perder. Vamos! Vamos! Eu estou dizendo. Eu posso jurar que eu vi o balão real. Vamos nos concentrar no nosso amiguinho aqui. Esse cozido contém lágrimas de unicórnio. Você vai voltar a voar rapidinho. Uma borboleta da amizade. É da Mia. Tá vendo? Não era a imaginação minha. Eu vi o balão real na tempestade. Nossos amigos estão aqui. Bom, vai atrás deles. Tem que me levar até a Mia. Tadinha. Ela está muito cansada. Ela veio de longe. Me desculpa, tá? Descansa. Eu preciso do anel da amizade para encontrá-los. Ele estava bem aqui. Estava comigo. Será que alguém... Por acaso você viu o meu anel? Eu não vou te deixar destruir a casa atrás dele. Eu não vou te deixar. Ai, caramba! Isso pode ser, vi. Ah, é só um unicórnio Que pequeno Que fofo Oi, amiguinho Você é tão fofinho, sabia? Não é fofinho Socorro A única coisa mais irritante do que esses insetos É o ronco do estômago do Mo Aí, eu tô com fome, tá? Ah, que horrível A gente devia ter trazido o provador real Ei, se concentrem Viemos achar o Simo Ele vai nos dar comida Assim que encontrarmos ele É, mas sem os nossos anéis da amizade Não sabemos nem onde procurar Se a borboleta da Mia atravessou a tempestade O Simo vai usar o anel dele pra nos encontrar Eu espero Com certeza a borboleta chegou aqui O Simo deve estar nos procurando Volta! Corram! Fera maligna! O Monstro! Que Terrível! Que Monstro? Aquele lá! Pra trás Preparem-se pra correr Quando o assunto é Fugir, eu nasci pronto Faz ele parar Esse é o Monstro? Não! Também não somos monstros Somos amigos Você entende ele? Eu nunca ouvi esse sotaque Mas é língua de unicórnio Na verdade, você podia nos ajudar Estamos procurando um amigo Ah, não! O Balão Real caiu Onde é que eles estão? O Puddle também está aqui Devem estar vivos em algum lugar Que bichinho animado Ele está falando sobre amigos Mas não sei se é o Simo ou... Ah, tá bom Amigos Amigos não! Amigos não! Tá bom Assim é melhor Ah, agora sim é melhor Que gostoso! Você já comeu alguma coisa Tão gostosa? Muito obrigado, amigos Ih, olha isso! Eu posso usar isso Pra consertar o Balão Isso aqui é igual chiclete Chiclete? É? Por que tem esse nome? Deixa eu tentar Olha o meu Assustamos eles Eles? E eu? Pessoal, pra trás! Ah! Pra trás! Vai desabar! Hum, uma disparada Espero que não tenham assustado os poneicórnios E aí, amiguinha Também perdeu o rastro deles? Ai, ótimo Talvez a gente encontre algum sinal deles Onde os poneicórnios não pisaram É uma hora ruim pra mencionar que eu tenho medo de espaços pequenos e fechados Ok Isso é ruim Mas como é que nós sempre resolvemos os problemas? Juntos Vamos, borboleta Não vem me dizer que também está exausto O sol! Libertade! Ah, é, né? Se você conseguir passar por aí Já eram os meus braços Eu estou vendo eles, mas não estou sentindo Olha! Uma borboleta da amizade É do Simo Então ele está aqui Simo! Simo! Estamos aqui! Ah, aonde ela foi? Simo! Simo, estamos aqui! Simo! Ah, ele não está ouvindo Vai ver, ele nem está lá fora Volta lá Avisa o Simo Ela só sabe onde estamos Agora nós temos que esperar o Simo vir Ai, por que perdemos os nossos anéis da amizade? Nossa, nós temos sorte! Eu acho que eu devia ter falado isso antes, né? Mas... Ah, Puddle Você é demais Acha o Simo Você... não É... É... Yoko Alô? Amigos? Ah, Simo! Simo! Oi, amigos! Obrigado! Obrigada! Oi! Oi, Chef! Eu estou coberto por um molho de chiclete, mas não pense em besteira Ao escurecer a Era da Noite se espalha ainda mais O Lorde Dracon vai destruir Centopia inteira até conseguir o que quer Temos que impedir isso Por isso viemos te procurar A mensagem do oráculo falou pra te buscar Nos ajude Vamos ajudar E eu acho que eu preciso voltar agora Ai, que bom que encontramos vocês Até a cratera dos elfos Tchau, Mia Tchau, Mia Uau! Pois é, achei que você ia perder isso De jeito nenhum Você conseguiu! Muito bem Vamos, Fábio Que tal sair a galope? Fábio 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 Você está bem? Fala comigo É tudo culpa minha Vamos esquecer esse combinado idiota Você não tem que fazer isso Não Eu não vou desistir Tinha razão, Sara É só um cavalo Não é um monstro Vou tentar de novo Amanhã Que bom Muito bem, Fábio Fábio